Fala galera, aqui é o Bawey e hoje eu estou trazendo para vocês a versão beta do Brains.io A maioria de vocês já deve conhecer essa versão, mas para quem não conhece, diferente da versão normal do Brains Aqui a gente tem um lobby, lobby nada mais é do que essa área aqui chamada Fortress Em que a gente pode ficar andando de bobeira, conversar com o pessoal, com todo mundo andando por aqui Aqui a gente tem a loja para comprar os itens, agora não tem mais um botão, você tem que vir até aqui para comprar Agora você não compra todas as armas na loja, você só compra o bastão de baseball, a Glock, o Uzi, arma de batata e as skins Outra coisa também que está diferente na última atualização do beta é que a gente não tem mais aquela pontuação, o famoso score Agora a gente tem os pontos de DNA, você ganha ou sobrevivendo ou infectando Para cada um que você infecta você ganha um ponto de DNA, também quando você sobreviver você ganha alguns pontos Aqui por exemplo, eu já tenho 40 pontos juntados Também tem algumas armas aqui que eu já fui pegando pelo chão antes de gravar esse vídeo E para poder jogar uma partida é só vir nesse carro aqui, olha Você chega aqui, encosta aqui do lado e aparece uma lista de mapas para você entrar Na verdade são quests, são missões Aqui mostra as que já começaram e aqui também tem as que vão começar ainda Tem algumas pessoas já me reconhecendo aqui, aqui a gente tem um login Então quando você escolhe um login você fica com ele, você tem uma senha Então eu vou estar sempre de Bowie, aqui o Felipe que me reconheceu, teve mais alguns aqui também, só que já saíram E eu vou entrar aqui em uma partida Ó, veio uma galerona aqui agora, já deve ter acabado em uma partida e surgiram aqui Eu vou pegar essa aqui, acho que está para começar E já começou galera, já começou a infecção e eu já entrei como zumbi E uma novidade muito legal dessa última atualização, eu vou tentar mostrar aqui para vocês Quando a gente é zumbi, olha, se você segurar em outro zumbi Vem cá zumbi, deixa eu segurar em você zumbi, volta aqui Volta aqui zumbi, ó, tem esse aqui Se você segurar no zumbi É, eu vou ter que segurar para mostrar, assim, está difícil Vem cá zumbi Olha o que acontece, o zumbi aumenta de tamanho Você fica pequenininho e ele ganha muita velocidade Então ele vai correr bastante É só você segurar nele e você vai de carona É, parece que a estamina, nesse caso a estamina não diminui E você vai pegando carona com ele Se ele for para onde você está indo, você aproveita Se ele não for, você tem que largar e cada um volta para o seu tamanho, olha Agora eu vou procurar alguém aqui para infectar Tem sete sobreviventes Eu acho que eles podem estar desse lado aqui Ó, já tem um ali Tem um ali e já foi pego Vamos procurar mais alguém aqui Ó, tem um parado ali Tem um parado, de repente dá para pegar Eu acho que não vai dar não, falta um segundo Bom, estou de volta aqui no lobby Vamos lá para o carro de novo Vamos entrar em outra sala aqui Opa, peraí É muita gente aqui, vamos empurrar aqui, ó Vamos abrir caminho, vamos abrir caminho Dá licença E vamos pegar qualquer um desses aqui Tem seis jogadores, tem quatro Vamos nesse aqui de 13 Aí, eu entrei como humano Falta 54 segundos, vou tentar sobreviver Vou montar uma defesa ali na água Se já tiver muita gente ali, não vai dar Mas se tiver vazio, vai dar para montar essa defesa fácil Ó, já tem um ali Ele está sozinho Aí ele vai colocar aquela caixa ali E eu vou chegar com mais essa caixa aqui, ó Só que ele colocou a caixa no lugar errado É, onde que ele colocou essa caixa vai atrapalhar um pouco Eu vou tentar tirar E eu acho que agora não vai dar para tirar Eu vou tentar trazer mais uma caixa Se eu conseguir trazer mais uma caixa, vai dar para montar uma defesa ali Só que talvez não dê tempo Faltam sete segundos Tomara que não tenha zumbis por perto Tomara que ele não vire zumbi É, ele não vai virar zumbi não Agora eu vou tentar colocar essa caixa aqui rápido Ele tem que abrir caminho aqui para eu passar Pronto, é só eu entrar com essa caixa aqui E colocar ela ali na ponta Colocando ela aqui na ponta Isso, é só ficar com o peixe de espada atravessado assim, olha Assim nenhum zumbi vai conseguir passar Por quê? É, os zumbis conseguem puxar a caixa Mas com o peixe de espada aqui na frente Ele não vai conseguir puxar a caixa Ele também não vai conseguir puxar o peixe de espada E nem vai conseguir te infectar Só você tomar cuidado Só que as caixas aqui estão meia móveis Estão meia bambas Então se o zumbi empurrar Vai ficar um pouco difícil Olha, ele está tentando fazer isso ali Na verdade eu não sei o que ele está tentando fazer Mas se ele ficar nessa posição assim Vai ser sucesso Está chegando mais gente ali Mas não vai dar para deixar eles entrarem agora Pode estar chegando zumbis Tem poucos zumbis também Tem só seis zumbis Então, olha, já chegou um zumbi grande ali Ele vai tentar vir para cá Ele foi embora direto Ele ignorou a gente Acho que ele já sabe que nem vai dar para pegar aqui Apesar que aquelas caixas ali Elas não estão segurando muito bem Se eu tivesse conseguido tirar aquela caixa maior Eu poderia entrar naquele cantinho E usar uma daquelas caixas Esse ato tem que ficar ali naquela posição Ele não pode sair Isso Se ele sair dali O zumbi vai conseguir tirar a caixa Se o zumbi tirar a caixa A gente perde Mas faltam três segundos Já era Já era para o zumbi na verdade E a gente vai vencer Isso Bom, teve dez sobreviventes Só seis zumbis Foi até fácil fazer essa partida Por causa disso Mas é só montar essa defesa aqui Que funciona direitinho Também está acontecendo algo no jogo Eu não sei se é um bug Se é algo proposital Tem algumas armas no jogo Que estão dando muita velocidade Eu não sei se são armas bugadas Ou se foram hackeadas Não sei o que acontece E se você segurar uma arma dessas Você fica muito rápido Então, de vez em quando Você vai ver alguém aqui correndo muito rápido O zumbi correndo muito rápido É... Eu só ainda não sei o que é isso Vou entrar em outra partida aqui Ó, a gente escolheu ali na partida E vai começar em 30 segundos Se 30 segundos a gente faz Que andando aqui de bobeira Vamos... Vou ficar aqui empurrando o pessoal Ah, deu um tiro ali Jogou todo mundo para fora Pera aí Vamos... Vamos ficar empurrando o pessoal aqui Pera aí não Não quero escolher a sala não Aqui, vamos sentar aqui nesse banquinho E aí, tudo bem com vocês A gente bateu um papo Tomar um ar aqui nesse banco Bom, vai começar para no 3 segundos E... Bom, eu vou tentar montar aquela defesa ali de novo As outras defesas antigas do jogo Ainda dá para fazer Alguma delas A maioria delas Poderia vir para cá, olha E montar alguma coisa ali Só que eu acho que vai dar para os zumbis pegarem Não tenho certeza Eu vou tentar Encaixar isso aqui Isso, consegui Eu não sei se esse imóvel aqui O zumbi consegue puxar Porque ele entra meio bugado Tá vendo? Ele é maior que o espaço Deixa eu ver se sem o peixe de espada Dá para tirar ele Olha, eu acho que não dá Então se não dá Também o zumbi não vai conseguir puxar Eu acredito eu Tomara que esteja certo Tem pouca gente nessa sala Então vai ser fácil sobreviver Só que... Ih, o peixe de espada buga esse imóvel aqui Então não vai ter nem como segurar ele direito Se você vai um pouquinho mais para frente Ele sai totalmente do lugar Então vamos correr aqui Tem um zumbi vindo ali Pera aí Eu vou pegar minha arma aqui Vou pegar minha luz E vou tentar afastar ele Droga, eu estou errando Eu só tenho que acertar o tiro Eu consigo afastar ele E acabou minha munição Vou tentar pegar o peixe de espada Pera aí, zumbi Vamos ser amigos, zumbi Não vem não, zumbi Eu estou conseguindo Mas ele é mais rápido do que Eu não vou conseguir por muito tempo Ele me pegou Vamos procurar mais alguém Aí esse ranking, galera Não é baseado na partida em si É baseado na quantidade de pontos Que você tem no geral Então você conseguiu pontos em outra partida Mas se a sua quantidade de pontos for boa E você entrar em outra partida Vai mostrar lá no ranking Eu estou em segundo Porque o primeiro que tem ali Tem 79 pontos de DNA Então É... Quem entrar com mais pontos de DNA do que eu Vai estar acima de mim no ranking Quem tiver menos Vai estar abaixo, obviamente Bom, galera Então fica pra vocês O gameplay da versão beta do Bras.io Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Pra não perder os próximos vídeos E me sigam no Twitter Que é por onde eu aviso Novidades do canal Quando vai ter vídeos E é isso aí, galera Valeu!